Olha, esse cheirinho... Tá sentindo o cheirinho? Eu tô sentindo o cheiro bom. E sabe de onde tá vindo? Não! Tá vindo lá de casa! Ah, é? É! Porque a Brit hoje acordou toda alegria, toda animadinha, foi pra cozinha pra fazer o almoço pra turma. Ah, eu vou pra lá então. Ó, Frávio, depois a gente destrincha o nosso cardápio, tá? Eu vou te ensinar a fazer uma chuleta com bafo. Gente, graça! Graça! Graça é o respeito! Eu só estou sendo sincera, porque quando eu tomo banho quente, eu faço chuleta com bafo. Por favor, tá, moça? E dá-se o respeito. Olha aqui! Não tem ninguém nesse bar, hein? Eu abri este bar pra ser empreendimento, não tem um puto aqui dentro, hein? Olha, hein? Jussara, vaca. Isso é unha de mulher de política, cara! Tô falando. Olha aqui, ó. Eu botei o bar lá, não tem ninguém lá dentro daquele bar, hein? Nossa, mãe... O dinheiro que eu gasto... Fica calma, mãe! É que, mãe, eu tô igual a Ana Maria Braga. Chama os cachorros! Ai, meu Deus... Moacir, tá te chamando? Ô, mãe, eu tô imitando a mulher do programa! Não tinha entendido. Meu irmão, eu tô com tanta fome, mas eu tô com tanta fome, que eu sou capaz de comer o que tiver pela frente. Pronto. Ih, Marraia, não me deseja. Caramba! O que é isso? Desde o ponto que o irmão vai desejar um outro irmão! Se não subiriste não é prote... A casa da montanha! Se não veste na montanha, Esmaomé, por que não foi achar a montanha? Por que se não subir a grama? Maté, versículo 7. É bom, mãe, tu ia se acostumar, né? Que acho que é que eu virei mestre cuca, hein? Virou? Eu virei. Tu sempre foi uma cuca. Ai, parou a tia Anastácia! E o pior que parece... Tá rindo de que, ô, Emília? Oi, Saramô! Oi, Saramôres! Eu não falei pra vocês que eu sou uma menina de família e minha família é linda. Tem a minha irmã, a Michael, mamãe poderosa aqui, o meu irmão, Marraio... Porra, não quero! E tem também a minha irmã... Fica me sacaneando mesmo, Sarah, que eu te jogo água quente que tu vira canjo! Olha aqui! E se vocês ainda não acessaram o meu canal, não percam tempo. Vem aqui e toca o sininho. Beijos! Caraca, a internet é uma parada curiosa, né? Porque eu não consigo ver um canal e não tocar no sininho. Meu apelido é Corcunza de Notre Dame, porque eu cuido do sininho. Ai, Marraia! Marraia tá pornogato! Ah, mas é sério mesmo! Eu agora também tô dando pra influencer. Ah, é? Tu dá pra má influencer, pra boa influencer. Qualquer influencer tu dá, né? Olha aqui! Respeito e meu espaço, tá? Tá. Eu só dou porque eu sou muito caridosa. Tá bom! Ô, Brice, o que que tem de comer aí? Minha mão! Picadinho de ervas! Picadinho de ervas é o quê? Macumba? Deixa eu dar uma provadinha aqui o tempero. Vamos lá? Nossa, uma delícia cremosa, mãe! Aí, a Brice podia abrir um restaurante, né? Eu podia, eu podia, eu podia. Vai falar. Tá melhor pra quê? Pra ela abrir e embrulhar o estômago dos clientes? Não vai, não é legal não, irmão. Faz gracinha mesmo! Faz bastante gracinha, porque ninguém vai comer meu picadinho. Olha aqui, Brice. Talvez teu picadinho os pessoas até comem, que tu inteirinha, nego, corre. Que isso? Comediante agora! Olha aqui, já tive uma ideia. Vai ser o seguinte. Eu vou ter uma ideia que eu vou fazer quentinhas. Acabou, Britney, a cozinheira. Ai! Eu acho o máximo. Porque acho que eu vou fazer meu nome, hein? Opa! Falando em nome, qual vai ser o nome do empreendimento, hein? Cozinhando o meu cozido? Você não acha que você tá muito na sacanagiezinha, não? Não vai na área de sacanagem. O nome vai ser quentinha com tudo dentro. Comigo vai tudo dentro. Adoro! Eu gostei. Vou avisar o grupo aqui. Eu vou avisar o grupo que eu serei o responsável pela colher de pau dos garçons. Ei, 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 ei! Eu vou ser responsável pela chuleta pra saber se ela vai estar passada ou se ela vai estar no pó. Ai, Mahaya! Olha, Mahaya, tá nojenta! Olha aqui, a Sarah vai ser a garota de programa. Mahaya! O quê? Que isso? É, garota de pão pra grão. Do quê, mãe? Você o quê? Garota de pão. Pão? Pão grão. Ai, tá com problema de dicção, mãe. Tá. Não, só o que eu posso fazer? Eu posso divulgar, né? Isso, é isso que eu queria dizer. Até porque eu não vou botar as minhas unhas de 60 reais na quentinha. Jamais, jamais. Jamais. Não aceito, não. A minha quentinha, eu vou te falar. Ela é quentinha. Ela é. Geralmente, tu tá acostumada a botarem a mão na tua quentinha. Ih, barraco, barraco! Não, geralmente, bota a mão na minha quentona. Vai dar briga, só uma chota! Ih, barraco, barraco, barraco! Vai dar briga! Vai me bater! Vai me bater! Vamos, parou! Vamos, parou! Ih, se cagou inteira! Olha essa porra! Tá cagada, eu tenho certeza! Só acho que eu tô com gás que eu me peidei. Se não, ficava travado aqui dentro de mim. Olha aqui. Você vai fazer o vídeo lá. Tu faz o vídeo da tua irmã. Eu vou fazer, tá? Tá, mas eu vou fazer do meu jeito, porque eu sou bem autêntica. É, tô autêntica, não. Tô autêntica. Tá sempre levando carinho. Vai. Você é minha mãe, tá? Tá, por isso que eu conheço a minha cria. Tá bom, então tá bom, vai. Então, vamos lá. A ação gravando! Oi, Sara Amores! Tudo bem com vocês? Então, você tá procurando uma quentinha bem gostosa? Pare agora! Acabou de achar. Temos todos os tipos de comida. Temos vaca tolada. Canja de garinha. Tem o quê? Canja de garinha. Garinha, tua garinha. Cala a boca, Brito. Boca! E se você vai se perguntar assim, será que eu recebo em casa? Sim, porque entregamos a domicílio. Aqui, só a nível de curiosidade. Quem é que vai entregar essa parada a domicílio? Você, a nível de curiosidade. Não vou! Não vou! Dá o telefone, dá o telefone. Calma! E se você quer o telefone pra entrar em contato, dá uma baixadinha, arrasta pra cima. E fica por dentro de tudo. Corta! Tá bom? Nossa, mano, arrasta! 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 Eu sei que tu sabe, tá? Vem cá, Maí. Tô postando aqui. De marca. De marca. Tá nas redes. Cara na rede é peixe, hein? Ah, no teu caso é piranha. Qual foi? Não, 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 não. Cara de que é que aqui nas quentinhas a gente trabalhamos com carne de boi e de frango. E de anta também, né? De anta também, trabalhamos? Eu não sei fazer. Carne de anta. Eu vou, Brity. Gente, fazer... Eu, eu... Ai, eu não enxergo nada com essa coisa da... Olha, o negócio só cresce, né? Já o do moci só desce. Ih, minha filha, eu vou te falar. Se eu tô no negócio, o negócio só cresce. Olha só. Para pra mim. Cadê as bonitas que não vieram aqui ajudar até agora? Ô, Sara Jones! Nossa, querida. Ô, Marroia, hein? Caramba, para de gritar. Eu tava fazendo uma live. Ah, tava fazendo live, bonitona. Teu trabalho é moreza, né, Sara? Aham. Eu tô aqui o dia inteiro aqui fazendo as comidas. Vou fazer live também pra divulgar. Tu não vai divulgar? Quer afastar os clientes? As quentinhas estão prontas. Se demorar, vai esfriar. Cadê a Marraia, mãe? Ô, Marraia! Caraca, meu irmão, que estresse. Dá pra diminuir o decibel aí da subúfia? Desliga? É, uma subufona que é uma chubacona. Eu não preguei o olho a noite inteira, brother. É, em compensação, ficou pregando outras coisas. É, preguei o martelinho a noite inteira. Eu sei, eu sei. Então você guarda o teu martelinho, tá bom? Martelinho do Tório. Arrasa lá, brother. Vamos. Bora bater meta. Olha aqui. Meta-se com a sua vida. A gente não dava nada pra ela. É. É o celular. Celular da mãe. Ah, já deve ser os clientes. O que é? Quem é? Arrasei no vídeo, deixa eu ver. Olha aqui. Quem é? Número privado, sabe por quê? É privado. Atende, mãe. Mãe, atende. Pode ser cliente. Claro, pode ir. Pode ir. Alô, quentinha, pra tudo dentro? Disque 1, para tudo dentro. Disque 2, se for só o carbo. Disque 3, para falar com a sensorista, a Maicon. Ai, isso aí é você. Deixa eu atender, porque eu tenho a dinâmica do atendimento. Vamos lá. É, sério. Hallelujah! Qual foi? Já te peguei, hein, brother? Gostosa pra caraca. Vai trabalhar, não? Com esses mamilos caídos de fora aí? Ninguém quer ver isso aí, não, palhaço? Quem deve é, quer comprar, hein? Que nojo, velho. Qual foi? Tô sabendo que tá rolando aqui o mercado paralelo. Que negócio é esse, Marraia? Se é paralelo, não tá na tua tangente, então segue reto. Isso aqui não tá cheirando bem, não, velho. Isso aqui é essa piscina. Já falei pra mãe, deixa a Jussara lá, que tá com problema de... Falei pra ela, tá vindo o bacalhau da Noruega aqui nessa piscina. Vamos parar com essa enrolação. Eu quero saber o que é que tá pegando aqui. Ai, ó, chegou meu mototáxi que eu tenho que ir, que eu tenho que distribuir os currículos. Com essa mochila desse tamanho? É que eu tenho muita experiência, brother. Para! Tu vai entrar nessa, para! A Marraia tá entregando Quentinha, que a graça tá vendendo. Tu ainda não percebeu. Como é que é, Quentinha? Não, eu vou saber disso e agora. Traz. Você faz, por favor. Entra! Que isso, sabe? É, porra, grita, velho. Entra logo. Que dinheiro é... Tempo é dinheiro. Dinheiro é tempo, sei lá como é que é. Eu vou deixar todo pra caraca. Quer dizer que tá todo mundo ocupado aqui. Para! Estão vendendo Quentinha pra fora, né? Não! Quem está vendendo? Não! Sim, sim. Olha para... Não, realmente... Não, você sabe que eu sou uma mulher que não gosto de ficar em negócio de papinho de mentira. É. Então assim, não estou mentindo. Eu quero que Deus tire a minha voz se eu tô mentindo. Dá uma tapa pra ver se volta a minha voz. Voltou. Na verdade, quem foi que te falou essa asgineira? Teu marido. Asno. Asno. Olha! Vai atender, não? Deixa eu... É... Eu vou dar de estar conversando. Vai atender pra quê? Atende! É... Sequestralão. Atende! É... Sequestrador da nervosa. É... Tô nervosa. Calma, mãe. Calma. Ai, vou aproveitar pra me dar prazer. Ai, eu tô muito nervosa. Cara, mãe. É só uma nervosa. Ai, eu tô tudo nervosa. Alô, é da Quentinha? Queria fazer um pedido? É, se engano. Acabou. É... Tá vendo? Tá aí a prova. É, não. Não há prova nenhuma, não. Quero nem saber. Se quiser continuar com as tendas, tem que pagar todos os impostos, tá? O que é isso? Ah, paragem. Você tá tão lindo. É cheiroso. Tá mesmo. Não, mas tinha sentido eu fazer um cheirinho de manjá. Olha aqui, pará. A gente não quer... Vai colaborar com dinheiro, mas que a gente tá abrindo agora um negócio que tá sem capital de giro. Posso aí? Para contigo? Acho que é pra mim, mãe. Capital eu não tenho, mas tô trabalhando no giro. Se tu quiser, eu dou uma rodopiada aqui só pra te dar prazer. Tu quer? Passou ele a palma. Vai parar? Dá uma aliviada, cara. Se você quiser, eu te dou uma aliviada também. E se você quiser, eu deixo você provar da minha quentinha. Eu tenho um orgulho dos meus filhos. Um... Oh, parou! Ai, que tesão! Que tesão! Vamos parar que não tem perdão não, tá? Ai... O negócio tá interditado. Não, para! Tá? Não, parar! Parar! Tá, então, parou! Meu Deus! Parou! 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 Parou!